Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu ou seu canal Celia Fouse. Eu tô aqui com a Pietrinha, essa fofura da mamãe que tá de amarelo, né? Tá de amarelinho com rosa, sapatinho combinando e o lacinho no cabelo que é uma balinha feita de tecido na cor rosa também, a cor amarela também, pra combinar com os detalhes da roupinha dela. E aqui do lado eu tenho, sabe o quê? A caixa de lacinhos de cabelo e hoje eu vou fazer atualização pra vocês de todos os lacinhos dos meus bebês. Lembrando que aqui também tá o Noah, a Laura, Amanda, Kathleen e Lívia. Então, eu vou mostrar pra vocês a atualização dos lacinhos novos que eu comprei e de todos os outros que eles têm. Tá bom? Espero que vocês gostem, já deixa o like, se inscreve no canal, vou posicionar a caixa e já volto mostrando pra vocês. Bom, aqui tá a caixa, é uma caixa que eu tenho com muito carinho, né? Que eu ganhei e guardei pra vós coisinhas de cabelo das meninas. Então, eu vou mostrar atualizado pra vocês tudo que elas têm, o que eu comprei recentemente, tá bom? Eu pretendia comprar mais coisas agora antes do Natal, mas eu saí duas vezes nesse mês pra fazer compra e acabou que eu não trouxe mais nada. Então, eu vou deixar depois do Natal, vou deixar pro Ano Novo, depois do Ano Novo, vamos ver o que acontece. Mas eu quero comprar muita coisinha pra elas. Então, vamos lá. Não sei nem como é que eu vou mostrar pra vocês. O que eu comprei recentemente, essa aqui, olha que coisa linda, gente. Só que tá com preço... Eu peguei super barato, na verdade. Eu vou mostrar o precinho, ó. Seis reais, mas olha que gracinha. Imagina isso daqui pendurado na cabeça do seu bebê. Olha que coisa linda. Seu bebê de verdade é pra vocês que são mamães reborns ou mamãe de outras bonecas lindas também que querem enfeitar a cabecinha do seu bebê, ó. Eu achei muito em conta e eu acredito que eu comprei aqui onde eu moro, na cidade aqui no interior, não me recordo, mas acho que foi porque eu não fui mais pra São Paulo, foi aqui mesmo. Foi numa lojinha que tem bastante coisa. Olha, gente. Olha isso. Eu gostei porque é da Minnie. E esse é cheio de coraçãozinho aqui. Apaixonante, né? Porque eu comprei recentemente. Vamos lá. Vou pegar um por um. Ah, e esse aqui também eu não tirei. Olha que fofo. Esse aqui eu paguei... Deixa eu ver se tem um preço aqui, porque eu não sei. Esse aqui... Acho que eu paguei nessa faixa. Cinco, seis reais. Né? Olha que coisa linda. É o parzinho. Eu sempre gosto de comprar o parzinho. Né? Muito fofinho pra pôr na cabecinha da bebê. Eu gosto de combinação de roupinha, né? Esse aqui eu comprei também. Ah, esse aqui eu paguei três reais. Olha que fofurinha. Três reais, gente. São também da Minnie. Duas xuxinhas de amarrar. Opa, não tá desfocando. E aqui? E as amarelinhas. Olha que gracinha. Isso que eu comprei recentemente, tá? Ah, essas aqui. Mas essas aqui eu já tirei da... Daquela embalajinha, né? Que vem preso. Olha que fofura, gente. Olha isso. Ai, tô vendo cada coisa fofa. Eu não paro de comprar coisa pra elas. Olha. Que lindinho. A presilinha atrás também. E não agride o cabelo da neném. Da sua menininha reborn, né? Pô aqui do lado. Depois eu mostro pra vocês. O que eu comprei mais foi... Deixa eu... Deixa eu ver. Ai, esse daqui eu não sei se eu comprei recentemente. Não me recordo. Mas esses aqui, os mais fofinhos, eu acho que vocês também não viram ainda, ó. Penduradinho. Né? Muito fofo. Ai, eu gosto dessas coisas tão delicadas. Esse daqui foi eu que fiz. Também já usei na minha bebê. Tá? Esse daqui também foi feito por mim. Sou muito apaixonada nele. Essa daqui eu comprei também. Olha que lindo. Foi a Fulso. Não tem duas. Pera aí. Deixa eu ver aqui se tem duas dela. Não. Acredito que não. Não. Não tem duas. Mas olha que fofura. Esses aqui também não usei ainda. Um parzinho. Mas tirei da embaladinha. Olha que riqueza, gente. Mostrei os que eu comprei e tô atualizando, né? Vocês pra ver essas coisas fofas. Esse eu também não usei ainda. Eu acredito que não, mas já soltei. Olha. Ai, é tanta riqueza em detalhes. Ó, bem delicadinho. Só na Laurinha que eu não vou conseguir colocar. Olha isso, gente. É muito delicado. Esse aqui também eu comprei, mas não usei. Acredito que eu não usei ainda. Olha que lindo. Os mais fofos assim que eu tenho, que eu sou apaixonada, né? Vamos ver. No caso, aquele que tá na cabecinha dela que vocês viram é o parzinho, mas só coloquei um mesmo, ó. Atrás é prata. Esses eu não usei ainda. Olha que fofinho. Eu comprei, mas eu tirei também. Olha que gracinha. São delicadinhos os meios da Papor com qualquer roupinha, né? Mesmo tom. Ai, tem um que soltou aqui. São tão parecidinhos. Tenho esse. Deixa eu achar outro parzinho. Olha que fofurinha. Esse, né, tem um parzinho de todos. Aqui o parzinho, ainda não usei também. Esse aqui tem um parzinho, só que soltou a... Como chama? O ursinho daqui de cima. Soltou, eu vou colocar. Pronto pra vocês verem. Até aproveitar, já vou colocar agora. Eu tô mexendo aqui, já coloco. Esse moranguinho também, acho muito lindo. Ai, não. São duas coisas diferentes aqui, ó. Ai, meu Deus. Cadê? Esse aqui também comprei. Olha que linda. Azuzinho. São bem diversificados, né? Porque... Ai, é tudo tão meigo, gente. Tão delicadinho. E esse aqui ainda não usei também. Essa é um só. Acredito que sim. Uma só dessa daqui. Olha que lindo, gente. Olha a fofura desse aqui. É muito delicadinho. Muito fofo mesmo. E pra finalizar, esses aqui, ó. Que são bem delicadinhos mesmo. Eu colocaria na Laurinha. Mas no caso, como ela não tem cabelo, vai ficar só apoiado mesmo. Mas olha como são lindos demais, gente. Olha isso. Deixa eu ver se a câmera foca. Olha. Uma riqueza de detalhes. Esse é muito lindo. Os outros, vocês já viram, né? São mais antigos, mas... Tem bastante coisa fofa. Vou mostrar assim até pra vocês verem, ó. Esse daqui é um coração que veio com a Pietra. Esses aqui, vocês já viram, né? Também. Esses outros aqui são mais antigos. Mas os mais recentes que eu queria mostrar pra vocês... São aqueles. Esse aqui eu gosto muito de usar. Esse aqui eu ganhei. E esse aqui foi feito por mim. Bem delicado também. Né? Então, finalizar aqui o vídeo pra vocês. Foi um vídeo até que não tão longo, né? Quanto os outros que eu tenho feito. Mas aqui os mais recentes. Né? Como vocês puderam ver. Né? Aqui. A caixa. E a Pietrinha. Minha fofurinha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A atualização dos lacinhos das bebês. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E tem mais coisinhas que eu vou comprar. Que eu vou mostrar pra vocês. Super beijo meu e da Pietra. Tchau, meus amores. Fique com Deus. Olha que linda. E até os próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho